É, eu vou, a gente falou, tem a ver com certeza nessa cobertura, mas é triste essas coberturas que a gente citou. Só que tem uma que é mais feliz, que eu não sei exatamente o dia em que essa entrevista vai pro ar. Então, talvez já tenha passado a matéria que você fez do Daniel. Tem data já do Daniel? Eu acho que vai em 1º de abril. Ah não, então lá pra frente. Vai pra frente. Então a nossa vai sair antes. Você, no ano passado, cobriu o DVD do João Paulo e o Daniel, não, homenagem ao João Paulo e o Daniel, que provavelmente vai ser histórico, quando sair, vai ser um negócio fora do comum. E agora você tem feito outras gravações. Essa semana você estava com o Daniel, fui lá pra Brotas. Mandou um abraço pra você. É, ele... Gosta muito. É, foi legal. Eu falei que eu vim aqui, falou, nossa, você vai ficar muito à vontade com o Piunte, é muito tranquilo. O problema de ficar à vontade é que fala demais, aí eu tenho que cortar depois, entendeu? É perigoso. E como é que é, você que, pô, aí é denúncia, é gente presa, aí é tragédia, aí você cai lá. Vai cobrir o Daniel. Você chegou, tem 20 convidados, os maiores do sertanejo que podem existir. Como é que foi a experiência e como é que tá sendo isso de fazer? É um ponto especial que você tá fazendo. É especial. É, primeiro, né, eu lembro que eu cheguei agora no Fantástico e falei, ah, pô, queria uma editora que não conhecesse tanto sertanejo. Porque às vezes a gente tá num... Igual quem cobre, talvez, futebol e tal. Faz tanto aquilo que às vezes alguns termos, que pra quem, né, não conhece, acaba passando batido, fala, não vou botar essa palavra aqui ou isso no texto, porque todo mundo conhece. Você já deu um exemplo disso, né? E então eu falei, pô, a primeira coisa que uma editora que não conhecesse tanto sertanejo pra, talvez, ir conhecendo o Daniel durante essa reportagem. Pensei nisso. Então, o primeiro passo... Você não queria ninguém meio viciado. Viciado, isso. Porque, ah, isso aqui ele já cantou, isso aqui é sucesso, ah, isso aqui ele já falou não sei aonde. Mas queria cru mesmo. Cru, queria cru, é. E eu também nunca tinha falado com o Daniel, assim, pessoalmente. Então, foi muito bacana nesse sentido. Mas essa história de cobrir isso, e essa ideia também, surgiu, tem uma matéria que você participou, que foi na volta do São João, né? Dois anos sem São João. E aí, eu ofereci o projeto, falei, ó, eu queria acompanhar a volta do São João, justamente pensando nisso. Falei, ó, um repórter da área policial, que eu nunca fui a uma festa de São João, no Nordeste, não sabia o jeito que era. Então, eu quero ter a minha visão da história. De não, de alguém que já foi, já fez, já sabe como é quadrilha, como é o show e tal. Então, eu nunca fui e queria... E eles gostaram da ideia. É, pô, um repórter da área de polícia, né? Que nunca foi na festa de São João, sempre tem um pouco o olhar diferente. Mesma coisa com a história do Daniel, né? Quer dizer, eu nunca cobri 40 anos de ninguém. Então, foi essa a ideia. E do São João foi maravilhoso, assim. Porque, cara, você viajar no ônibus, três shows numa noite, não dormir. Às vezes, você escolhe, né? Ou você toma banho, ou você vai ao banheiro, ou você escreve, ou você grava. E eu falo, como que essas pessoas conseguem? Então, foi uma experiência maravilhosa. E aí, isso tá sendo meio que uma válvula de escape, né? Então, às vezes, você faz um mês de matéria investigativa. Às vezes, pinta essa oportunidade de cobrir essa área que eu gosto também. Tô me arriscando, né, Piúti? Eu não conheço muito, mas tô tentando. Mas a sua formação é sertaneja, né? Sertaneja, caipira. Ali no DVD, você conhecia basicamente todo mundo? Todos, todos. Eu falei pro Daniel, foram 40 músicas. Eu conheço todas as músicas. Ah, muito bom. Todas as músicas. Inclusive, eu fui a quatro shows, na época de João Paulo Daniel, e uma época, assim, não foi Cedral ou Show, que eles cantaram em cima de um caminhão ainda. Então, você imagina. Então, eu conheci João Paulo Daniel bem, assim, de... Quando você pega 20 artistas importantes, você tem que escolher alguns ali. Como é que foi o seu filtro? Você entrevistou os artistas? Entrevistei, entrevistei. Primeiro, o que eu fiz, né? Eu, com um grande amigo que você conhece, Celso Lobo, eu tentei fazer o seguinte. Ó, vamos pegar Chitãozinho e Chororó. Por quê? Já passaram pelos 40, fizeram 50. Então, tentei fazer essa lógica. Né? Ó, vocês já passaram por isso, como que é isso e tal. Eu tentei pegar os mais novos, que nem a área Maraísa. Né? Que vão fazer 10, né? 10, quer dizer, vocês sonham em 40, como que é isso? Mesma coisa com o Luan Santana. E aí, peguei César e Paulinho, porque o Daniel fala que o César foi muito importante. Que ele que apresentou o Paraíso e tal, né? Eu peguei César e Paulinho. E sem falar que rende muito a entrevista com eles. Não, é isso, César e Paulinho. César e Paulinho. Dá pra fazer uma só com eles depois, só de extra, de piada. Só, é impressionante aquela coisa. E o bastidor daquilo, né? Às vezes eu acho, como que vai dar certo isso? É, exatamente. Piúntio, você não foi, né? Mas a quantidade de microfone, os pontos, os fones, aquela correria. Eu acompanhando aqui, eu falei, não vai dar certo. Eles vão errar o microfone. Como é que pode isso? Como é que vai acertar o microfone? E os caras, uma tranquilidade, né? É, engraçado, né? Vem um, coloca o ponto, passa aquela bagunça de gente. Mas o legal é porque eles se vêem pouco, todos eles ali, né? Isso que é o que eu pensei. E a dificuldade de juntar todo mundo, né? Sim, só um cara desse tamanho, né? Eu até contava, eu não falei isso aqui. A gente quase conseguiu. A gente ia pegar uma das salinhas ali dentro e montar o estúdio aqui e gravar lá pro canal. E aí, pô, tem 20 caras ali, 20 duplas, 20 artistas. E eu pegar 5, 10 minutos com cada um, entrevistar. E, pô, ia ser um puta conteúdo pra mim. É. Aí eu me lembro que na última semana o pessoal tava maluco já. Falou, cara, não tem condição nenhuma de conseguir fazer isso agora. Porque é uma loucura. Como é que a gente vai cuidar de 20 artistas, assim? E 20 artistas grandes. Que tem assessores, que tem... Seguranças, família. Cara, falou que foi um desafio ali. Deu tudo certo, mas que é uma loucura. Deu tudo certo. Eu imaginei, eu falava assim. Falei pro Daniel, Daniel, como vai dar certo? E não ensaiaram. É, não tem como passar. Até alguns passaram só uma tarde, né? Poucos. Acho que o Michel Teló, a Thaídia Alexandre, que eu acompanhei. Quando o Daniel chegou, eu já tava lá. Poucos passaram o som. Eu falei, como que funciona? Ele falou, vai na cara e na coragem. O maior dia sabe a letra aqui. Vai. Falei, não vai dar certo isso, velho. Quando eu vi aquela quantidade de microfone, ponto. E essa história não tem ensaio, nada. E falei, não vai dar certo. E dá, cara. É uma nave. Eu tô louco pra ver. Inclusive, ele deu uma palinha pra mim. Ah, você ouviu alguma coisa? Eu ouvi um pouco da... Ouvi, né? Ele colocou uma caixinha de som, o Daniel lá. A gente ficou ouvindo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Não vejo a hora de... A matéria tá pronta ou não? Tá na fase de edição, né? Então, a gente tá... Como vai contar um pouco da história, da dupla, tudo. Então, a gente tá pegando muito arquivo. Mas tá... A Fernandinha Cesarone tá cuidando de edição, tá lá. Pronta nunca fica, né? Pronta nunca fica. Sempre não. Bom, você sabe disso, né? Sempre tem aquelas mudanças. De repente, perde 10 segundos e tem que cortar. Mas o Daniel merece toda essa homenagem que estão fazendo pra ele, o Fantástico. Porque é espetacular. Vai ser legal que é alguém que gosta de sertanejo, né? Então, você deve ter curtido lá também. Não, curti. Eu parecia que eu tava de férias. Eu parecia que eu tava num... Nem parecia que eu tava cobrindo, assim. Porque eu conhecia cada música, né? Cada detalhe. Todos cantando ali. Nossa. Dá um alívio, hein? Pra quem cobre essa área policial. Nossa. Fim de ano ainda, foi tranquilo. Fim de ano, nossa. Foi 21 de dezembro, eu acho. Foi? Acho que 21 de dezembro. Não lembro a data correta, mas foi no final. Porque logo em seguida eu viajei pra uma reportagem. Não, 21, 17, não sei. Foi no finalzinho do ano. Foi no finalzinho do ano. E aí foi a... Mas tô curtindo muito, hein?